Quando eu fui pro bordel, eu fui pra Macumba mesmo, sabe? E ali na religião eu fiz voodoo, muita coisa assim, espiritualmente falando, pra destruir a vida das pessoas. Então, eu tinha muita culpa, sabe, Rafa, de tudo isso, porque daí a tua mente, ela começa a ir no passado. E aí começa a mágoa, começa a mágoa do pai, que abandonou quando criança, a mágoa da mãe, porque daí eu não teria sido abusada se eles não tivessem me abandonado. Aí você começa a procurar culpados pra sua vida ser aquilo, sabe? E muito ferida, muito machucada, não conseguia confiar em ninguém, não conseguia sentir amor por ninguém. As amizades poucas, verdadeiras, né? E aí eu pensava em morrer em suicídio. E aí eu pensava, não, não posso porque eu tenho um filho. Chegou a fazer alguma coisa? Chegar? Ah, de tomar muito remédio e não querer acordar, assim, sabe? Mas não cheguei a cometer, assim, de... Assim, eu posso dizer que eu tive três overdoses, né? Então, acho que já é quase uma tentativa.